Não irá aprender do zero. Todas suas habilidades e conhecimentos serão testados pelo professor para se adequar ao curso e aproveitados nos momentos certos. Desta forma, toda cronologia do método não será alterada. Se houverem correções, também serão feitas ao longo do curso para que a qualidade e o correto aprendizado seja mantido. É muito provável que um aluno com noções terminará o curso bem antes do tempo que foi calculado para um aluno do zero. Legenda Adriana Zanotto